Fala, friends! Como distribuir os elementos no diagrama? Está aqui, ó. Primeiro você vai olhar os elementos em comum aos dois conjuntos. 4 e 5, eles são a interseção. Está aqui, ó. E agora, Curio, ó, elemento só do A, 2 e 3. Eu venho aqui e coloco 2 e 3. Elemento somente do B, 6 e 7. Eu coloco aqui 6 e 7. Agora vem comigo. A menos B, o que você vai fazer? Cobrir o B. E A menos B são os elementos apenas 2 e 3. Curio, ó, e A interseção a B? Interseção são os elementos presentes nos dois conjuntos simultaneamente. Está aqui, ó. 4, opa, viu quebrar? Comenta, quebrou. 4 e 5. E B menos A, Curio? Aí eu quero saber com você. Comenta aí.